Se é fotógrafo ou curte fotografia e quer aprender mais sobre equipamentos e técnicas? Então já se inscreve no canal para ter acesso a esse conteúdo novo que a gente está criando e ativa o sininho para não perder as próximas dicas. O vídeo de hoje é uma continuação do Vale a Pena Goprar o Drone Parte 1. E se você ainda não assistiu esse vídeo, clica no card aqui em cima para poder saber como que a gente utiliza esse equipamento na fotografia. Hoje vocês vão conhecer alguns dos apetrechos mais legais para se ter com o drone e também em que condição eu quebraria esse objeto voador muito bem identificado. É drone, Rogerinho! Pá, e quais os acessórios que você tem de drone? Além das duas baterias, eu comprei umas lentes polarizadoras que ficam bem aqui para poder corrigir algumas imperfeições quando você tem um rádio sol muito forte ou então para o verde ficar um verde um pouco mais nítido, o azul também do céu. Tem uma outra coisa que eu queria ter comprado que era o filtro ND. Eu gosto dos efeitos das fotos dos drones com uma baixa velocidade das fotos. A água do mar, ela fica aquele negócio mais lavado. Ela fica... Cachoeira, por exemplo, fica aquela espuminha fazendo assim, ó. E tem uma coisa que eu sou doido, que é um... É tipo um heliponto que tem dele. Você abre ele e tem um grande de um H. Sei, tinha na BH, não tinha? Tinha, tinha na BH. Eu já tive um problema, que eu quase perdi esse drone quando eu estava lá na Bahia. Eu fui pousar ele no chão que tinha um monte de pedrinha e eu não me atentei. O devido pegou ele com a mão, entrou uma pedrinha no gimbal e o gimbal dele ficou travado. Ele ficou um tempo aí sem funcionar direito até eu conseguir limpar, porque era um negócio minúsculo que entrou nele. Então, se tivesse esse heliponto móvel, colocaria ali e ele pousaria em cima do tapetinho. O drone tem umas funções escondidas, legais, rendidas. Ele tem umas coisas que eu me amarro, eu me amarro. Assim, ele foi voltado para direção cinematográfica. Então, existe, por exemplo, o gimbal, né? Quando a câmera vai pra cima e pra baixo, você consegue deixar ele mais lento. Então, por exemplo, quando você desce com o drone, assim, às vezes a imagem fica feia, né? Você tá andando com o drone, vai pra asas bonitas, você quer mostrar abaixo, você desce com a câmera, assim. Existe uma maneira de você ativar ali, que ele desce mais devagar. Só que ele tem algumas funções que são automáticas, sensacional. Por exemplo, você quer que ele siga uma pessoa. Segue. Ele pode fazer uma panorâmica, por exemplo, ele fica girando na mesma velocidade, ele faz um giro na velocidade que você quiser, né? De 360 graus. Só tem um problema com isso, que ele só funciona, essas funções aqui no Mavic, quando ele tem um sinal de GPS. Então, pra ter o sinal de GPS, você precisa ter sinal do celular. Então, se você tá num lugar que você tá sem sinal de celular, você não vai conseguir fazer essas funções. Música 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 Parla! Porra, parla! Falei pra caramba do drone aqui. Qual que é a sua conclusão? Você acha que vale a pena comprar um drone? Eu acho que sim. Se você tem dinheiro, se for pra ser um investimento, se você realmente for usar bastante, a gente usa bastante, né? Até pra ir pra Urca, bebê a gente leva e faz umas fotos aéreas, faz uns vídeos, pra sempre ter conteúdo. Não considerar muito como um brinquedo. Assim, muita gente confunde. Eu sei que mexer com drone é legal, é divertido, é diferente, mas realmente não é um brinquedo. Tanto é que a sua, obviamente não esses modelos que a gente compra, né? Mas a ideia do drone em si, hoje em dia, já é uma máquina de guerra. Já é não, né? Nasceu pra isso. A gente só passou ou tira foto. É uma máquina de guerra, ele faz resgate de pessoas em automata. Vê um drone que apaga incêndio. Ficar lá com uma mangueira, lá no alto ele apaga incêndio, assim. Tem o uso cada vez mais sério do drone. Então, realmente, ele não é um brinquedo. E se você, eu acho que mais especificamente, se você... Se você não for um criador de conteúdo, o drone não vai te ajudar em nada. Não vale o custo pra você ter uma foto da sua família no churrasco lá de cima. Dependendo do lugar, como a gente já viu por aí, você pode ser preso. E a gente tem usado também, nós, né, enquanto fotógrafos e agora, né, que tá fazendo vídeo. Videomaker. A gente vê o uso do drone como uma expansão da fronteira, da fronteira de um processo criativo, sabe? Pra você poder fazer uma foto de um ângulo diferente. Porque antigamente você ficava como fotógrafo, eu ficava muito limitado, né? Ou você tá aqui, ou você... um ângulo pra baixo, um ângulo pra cima, sabe? Mas é não aquela altura ali, de um metro e oitenta, sei lá... Agora, quando você tá com um drone a cem metros de altura, sabe? E você vai tentar fazer um retrato, vai tentar fazer uma tomada de paisagem pra um ângulo diferente. Cara, a sua cabeça pensa de maneira diferente. O seu conteúdo passa a ser diferente. Então, eu acho que vale a pena sim. Se você pudesse levar o drone agora pra um lugar, pra onde você levaria? Eu tenho muita vontade de gravar, levar o drone pra algum monumento histórico antigo, onde, obviamente, eu posso usar ele, né? Tipo, Machu Picchu, Pirâmides do Egito... Levar um drone, né, equipamento moderno, pra um lugar, um monumento histórico, um patrimônio cultural, um lugar da humanidade, putz, seria muito bacana, sabe? Você tentar ser diferente, ser criativo, com ângulo, e você ver aquele lugar com uma perspectiva diferente. Acho que seria irado, sabe? Seria um momento... fazer a foto, fazer o vídeo e pode quebrar o drone, porque já vale a pena. Acho que eu levaria ou pro deserto ou pro meio do oceano. Acho que é só pra, tipo, saber até onde que eu tô sozinha no mundo, sabe? Tipo, quantos quilômetros de distância tem aqui, quantos quilômetros de areia tem nesse deserto, quantos quilômetros de água tem aqui no oceano onde eu tô, só pra eu saber... Não daria pra percorrer... Qual a distância que eu tô sozinha nessa faixa aqui de... Comenta aqui embaixo pra gente, se você pudesse levar o drone pra um lugar, que lugar seria? Beijo! Beijo!